Música Fala rapaziada beleza? Bom bem que vocês vêm vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui realmente pra mais um vlog né Faz muito tempo que eu não trago um vlog assim, tipo falando com vocês Porque tendo vlog de viagem todos os dias, logo depois do live do resenha Vamos ter um hoje galera, tipo as 8h30, 9h mais ou menos Fiquem ligados aqui no canal e no Twitter Que meu, o Luiz se vestiu de mulher lá em Curitiba mano Ficou muito engraçado Então vem aqui no canal a noite conferir Já tivemos dois vídeos aí no canal hoje, então confira aí também, beleza? Mas, bom galera, o que tá acontecendo? Bom, esses dias chegou aqui em casa que realmente eu fui protestado Realmente, sim, lembro que eu tinha falado que eu tinha sido protestado Só que não era certeza, não, agora é certeza Eu fui! Yeah, não, não é yeah Porque eu vou ter que ir lá um dia, sei lá, ver o que vai acontecer, tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer Eu não sei ainda o que vai acontecer Esse negócio de... Provavelmente eu tenho que pagar alguma coisa Não sei, não sei ainda certinho como que vai funcionar Mas, isso daí, tipo, tudo bem, eu vou resolver Se vocês não precisam, tipo, se envolver em nada Não precisam ficar preocupados com nada, galera Podem ficar tranquilos Que eu vou ter vídeos todos os dias, normalmente Tipo, não se preocupem comigo, tá ligado? Porque isso daí é o de menos Porque já estamos resolvendo as coisas também, tá ligado? Eu vou ficar aqui no meu prédio até o final do ano, provavelmente Ainda não sei E... Esse apartamento aqui é meu É meu? É meu? E... Seguinte O meu quarto, ele tá quase pronto, galera Só falta comprar uma escrivania Só falta levar tudo isso daqui, ó Tem que levar tudo isso daqui pra lá, velho Então eu vou ter que levar dois monitores Headset O meu computador Tá tudo, tipo, muito embaralhado lá atrás de fio Tudo, então vai ser, mano, muito Complicado Mas eu vou ter que fazer isso, né? Infelizmente E vou fazer um escritório super louco lá Eu vou colar minha skin lá atrás Tenho que comprar um ar-condicionado E uma escrivania Que eu vou comprar hoje, provavelmente Porque essa daqui é colada, ó Ela é colada aqui Então eu não posso levar, ó Ela é colada aqui Aí eu ranco, tá ligado? Eu ranco a escrivania E eu vou mostrar pra vocês como tá ficando Ficou muito bacana, eu achei, tá ligado? Só não gostei das portas Vou mostrar pra vocês como ficaram Que sei lá, tá ligado? Então, é isso aí Mas isso daí vai ajudar muito Porque eu vou poder gravar de madrugada numa boa Porque eu tô gravando meus vídeos todos os dias Tipo, seis horas da tarde Sete horas da tarde E eu tô ficando muito cansado Logo depois já vou dormir, tá ligado? Então eu tô ficando, tipo, exausto O dia inteiro Aí eu durmo até umas seis Acordo, gravo Depois eu, sei lá, fico jogando Não sei, tá ligado? Então eu tô gravando todos esses horários Os vídeos e tudo mais E tá bem complicado, né? Pau, eu até comprei um puffzinho ali Pra deixar meu pé Beleza? Então isso vai resolver muito grandes meus problemas Porque eu vou poder falar de madrugada normal Gritar e tudo mais Sem nenhuma reclamação E infelizmente Já vou ter que arcar com as minhas consequências Que aconteceu aí, né? E é isso aí Então eu vou Acho que é no mês 10 Que eu vou ter que ir lá Tipo Com o advogado e tudo mais Conversar certinho, tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer E é isso aí, pessoal Então Eu vou ali Do No outro lado Pra vocês verem como tá E eu já volto Bom, galera Não sei se vocês estão conseguindo me ver certinho, né? Porque Tá Tá sem luz aqui ainda Tá sem luz ali, ó Mas, meu, ó Isso daqui ficou a parede, ó Ele aumentou tudo isso daqui, ó De expensão De largura, tá ligado? Então Dentro desse negócio Tem, tipo, uma manta E olha que da hora, velho Da hora que ficou, tipo Foi, tipo, um estúdio mesmo Tá ligado, ó Ó Dentro tem coisa Olha a porta Como que ficou Aqui, ó Então, basicamente Se eu fechar aqui Ninguém me ouviu lá de fora Ninguém me ouviu lá de fora Aqui no banheiro também Colocaram, ó Colocaram, tipo, um negócio Pra não passar o som também, ó Que da hora Legal, né? E é isso aí, né? Esse daqui vai ser meu novo canto Que eu vou gravar nos meus vídeos Eu vou tirar todos esses negócios Daqui depois Pra fazer um banheiro Pra mim mesmo E é isso aí, né, velho? Não, meu, 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 meu E aí, cor, não? De boa? Então, mano, ó Tudo vai ficar Vai ser aqui Que vai ser produzido Aqui nessa parede Que eu vou fazer alguma coisa Vai ser bem da hora, velho Ó Ó Tem um ar Não precisa gastar com tudo Então, galera Provavelmente Até segunda-feira Semana que vem Eu tô lá no meu escritório Novo lá Já, provavelmente Então, ó Vou ter que levar tudo isso Nossa, eu fiquei tudo sujo, velho Isso aí é louco, cachoeira Eu vou ter que levar tudo pra lá, tá ligado? E eu vou comprar uma caminha também Pra dormir lá Igual o que a gente tem lá atrás No quarto dele, tá ligado? Pra dormir mesmo Pra deitar e descansar Então Vai ser bacana Vai ser legal Porque eu vou poder Falar à vontade De madrugada Vou levar minha placa do YouTube Também, provavelmente Pra pendurar lá Só não sei nem eu pendurar Porque lá Tipo assim, ó Aqui, ó Eu bato Aqui é gesso Aqui é cimento Lá não Lá tem, tipo, uma camada De gesso, eu acho Uma camada de manta Sabe? De... É uma manta mesmo Uma manta E, tipo, mano Pra ser um acústico Então, tipo Se você der um soco forte Naquela parede Ela quebra, tá ligado? Então eu não posso dar Nenhum rage Em relação a isso Mas é isso aí, galera É só pra atualizar Você ver o que tá acontecendo Beleza? E é nóis, galerinha Beleza? Então, é isso aí Eu vou ficando com esse vlog Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like Favorito aí embaixo Que é muito Uff, caraca Por importante pro vídeo E para o canal Hoje já tínhamos dois E vamos ser o terceiro à noite Então fiquem ligados E é nóis Um beijo Feliz noite, cara Ah, mano Eu não fico nem mais triste Que eu tô sendo organizado Mas eu quero a vida Não vai ser o primeiro Nem o último Não, não, não Vai ser Esse é o primeiro Não é o último É, provavelmente Mas é isso aí Um beijo Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat E é nóis E é nóis E é nóis Vamos lá.